Música 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 Boas manengas de aqui Fred da Tecnologia com mais um vídeo de Order 1886 Vamos aqui para o metro de Londres Comando aéreo a todos os cavaleiros Na vizinhança de Maverde A polícia metropolitana acabou de isolar As áreas afetadas Um telecomunicador ali nas costas do man Iremos alertá-los e avistarmos Música Vamos lá Está a ficar aqui mais escuro ainda O que é que se pode usar aqui? Isto aqui não há nada para ver Para achar não há nada O que é que andei a falar? O que é que andei a falar? O que é que andei a falar? Ui tem uns quantos mortos Eu vou ter com vocês Estou 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 O Lafayette e eu decidimos dividir-nos nas buscas Oi Mas ainda não encontrei o assistente Eu também não acho que é um instinto de certeza Não é? Trepa ai Vamos dar aqui Vamos dar aqui o voltinho é Precisamente Em direcção ao outro lado do fosso Para saltar Ok para ali Para ali não deve ser não é? Que bom Aqueles Aqueles é inimigo Aqueles é inimigo irmão Ou não? Ah És tu pá Tu não dizes nada A juventude prevalece sempre A juventude prevalece sempre Opa Isto é preciso balanço ou não? Ou não? Chego lá tal e qual Vais brincar com isto Oi Quem és tu? Ou Alto lá Tu és uma cena É uma coisa não é este tipo... É um hibrido meu Ai eu não pulo de um chute É uma transformação rapidíssima E agora meu Olha, olha Ele não quer nada comigo? É mais do que um É mais do que um Tá bom, tá... Estava ali X Vou pegar no X maluco Olha Este já foi Ah pois, tens de ficar mesmo a acabar com ele Para executar os licãs antes que recuperem Eles recuperam Uou, uou, uou Oi, oi, eu estou sempre a levá-las Onde que tu foste maluco Estou a vijar ele Como é que eu faço isto? Vais-me matar? Vais-me matar? Ah pois, um gajo tem que apanhar aqui o Ai 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 Mas depois fogem logo Ai 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 Alguém ganha-me Tem que ir a este de pressa Tem que acabar com esta Kiza Quase a morrer Quase a morrer, meu Deus que gilhão Mas você aguento Por quanto a chegar? Era o ultimo ou não? Ai não, estou a vir outro Ai 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 Olha, olha O que é que aconteceu? Fugiu um pa Ai 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 O meu último fugiu E grande moça canho no andar Vou para a rua e vou ter uma perseguição Vocês os dois já porém Entendido Ai ai assim Agora é que é descabelhar neles O gajo fugiu aqui para cima, para a cidade Vai para carregar completamente Como é que foi o bicho meu? Não sei para onde é que ele foi, deve ter sido por aqui não é? Pô, nunca mais o apanho Isto não é suposto acontecer não é? Tem que salvar a... Não tem permita, isto não dá tempo Não tem permita, não tem permita Vai largar Ainda deu para encher aquilo ao máximo Não havia tempo para isso Ela morria Vai lá vai Estão todos bem? Sim Percival Neutralizamos a ameaça do nosso lado Ótimo Consegui finalmente capturar um dos híbridos Encontrará-nos na regra destruída É gente estreita, vamos lá Vamos Isto foi por pouco Foi por pouco Isto vai se transformar também ou o que? Isto vai se transformar também ou o que? Isto vai se transformar também ou o que? Ah, Sr. Percival Achei que a ordem dos cavaleiros reais de sua majestade estaria envolvida nisto Tínhamos razão em suspeitar de minha corção rebelde comissário Uma conjetura elementar Sendo assim Talvez isto tenha interesse Lachapal Puramente circunstancial Eu chamo-lhe provas Bem, as provas circunstanciais podem ser enganadoras Caro Sr. Percival Pensamos que apontam numa direção Mas se alterarmos ligeiramente o ponto de vista Podem apontar com a mesma firmeza numa direção totalmente diferente Assim Por favor, partilhe comigo as suas elucubrações comissário Bem, primeiro a rebelião E depois este Jack E os crimes do Estrepador Cheque o estrepador Maldito trânsito de Londres Que? Maldito trânsito de Londres Agora é falar francês não? Ah, mais ou menos para o outro Sim, meu general, vou seguir o seu conselho Entendo certamente que para já isto Tem de permanecer assunto de policia Claro Com os cavaleiros Conselho com eles Passaram-se séculos Mas a nossa ordem permaneceu firme Na sua missão sagrada De preservar o equilíbrio E os homens e os índios Esta era a demanda do fundador O rei Arthur Que o seu nome resplandeça para sempre É verdade O Lord Chancellor lutou ao lado do rei Arthur Assim razão Capítulo 2 Capítulo 2 Quando o nobre Arthur Procurou contestar o imposto do Imperador Romano Lúcius Não se preocupou com problemas insignificantes De jurisdição Não ouse citar casos históricos Mas a mim ser partível Já vi mais história do que alguma vez verá Estás velhinha então Lembro a todos os cavaleiros Que a ameaça a esta ordem Vem não só do exterior Como do interior Oi Como diz chebreia Temos todos de nos manter vigilantes Ou as nossas fileiras serão envenenadas Por quem procura destruir Tudo aquilo que nos é sagrado Ninguém está imune A influência dos rebeldes De certo o Lord Chancellor Não deseja questionar a lealdade do Ser Percival Esta ordem Apreciou muito tempo Os conselhos de Ser Percival Mas a perturbação atual Exige cuidado E esforço consertado Não ação importante O Ser Percival tem razão Lord Chancellor A situação em Whitechapel Talvez tenha de ser resolvida Lord Darwin fala com a benção dos pares Quem são aqueles pares Chefes mestres Lord Hastings Nos Lordes Talvez devêssemos levar a questão Não ao conselho Ao conselho ainda não é Muito bem O que diz a ordem dos cavaleiros reais de sua majestade Quanto a questão de Whitechapel Sim ou não Sim O não ganhou Não As dez em Foi assim um bocado equilibrado ou não Acho que até foi mais xins do que não Mas Um bocado esquisito Pois Isto não está no bom caminho isto Isto não está no bom caminho isto Aprecaça um cristal Senhor Percival está muito agitado Tenho de aprender que é melhor não o contrariar Quando ele está decidido Opa Já estou a jogar e não dava para isso Percival está decidido a continuar a investigação Hum Ouvi o Lord Chancellor O conselho não vai aceitar isto O conselho não vai aceitar isto Zezinho Não queres pensar melhor nas situações? Não Queres ficar a ler Sim Lord Chancellor Também não acho bem Se me sentar ali Ah Fogo Por isso que eu me deixo sentar ali Fica da mesa meu Era um gajo pouco e uma pizza gigante aqui não é? E o pessoal tudo a sacar Pequentes fatias zorras É Mesa para a pizza Deve ser a mudar a volto a isto tudo meu Mas que cocôs meu Hum Hum Está bonito está bonito É engraçado O que é isso? O que é isso? Galahead tratará deste assunto a seu tempo Tenho uma questão mais urgente a resolver Como deseja Quantos de nós vão viajar para a América? Ah, o Lord Barrett, o Lord Darwin e eu, por favor. Ouvi dizer muito bem da H. Memnon, Lord A. Steele. É a melhor aeronave que a United India Company construiu. Gosto ali umas aeronaves muito tamanhosas. E rápida viagem através do Atlântico. Espetáculo. Contamos com a sua presença na partida. Sr. Lupin, será uma honra despedir-me de vós na vossa viagem inaugurada. Sr. Lupin, se me permite. Ah, se não é tipo Titanic, não é? Não é possível. Alistair, sabe tão bem como eu que Whitechapel é a chave destas perturbações de todo. A minha opinião é irrelevante. O conselho já se pronunciou. Poucos ousaram contrariar os desastres expressos do seu pai. Preciso lhe recordar que todos nós servimos às ordens do Lord Chancellor. Você é o Cavaleiro Comandante. Faça ouvir a razão. Pensa que uma incursão numa fortaleza de rebeldes é razoável? Considero um risco aceitável. Incursão pela qual aceita a responsabilidade total se ocorrer em circunstâncias imprevistas. O que nos acontecer será da minha responsabilidade e de mais ninguém. Que havesse responsabilidades. Ou seja, oficialmente. Agradeço-lhe, Sr. Lupin. Não preciso dos seus agradecimentos. Traga-me resultados. Como o Cavaleiro Comandante quiser. Então? Vamos avançar. Excelente. Não. O seu irmão permitiu-nos fazer um reconhecimento da área. Asegurem os materiais necessários. Isabel, uma palavra? Diga-me, Sr. Sobre o Lord Chancellor. O que tem ao Marguês? O Sr. Lupin e a Lady Grant foram adotados por ele. Foram sim. Por que eu estarei envolvido nesta luta? Esta luta? Talvez eu quisesse recuperar um pouco da humanidade que perdeu. Na hora de se juntarem à Ordem, a escolha foi deles. Não importa. Eu não gostaria desta vida para os meus filhos. Marquês, temos de ser rápidos. Sim, meu general. Com prazer, Sr. O seu amigo Mallory foi sempre um operacional algo rebelde. Nunca conheci um homem melhor. Contudo... Vou confiar em si, para ser uma influência positiva. O Sebastian e eu somos parceiros há muito. Confio-lhe até a minha vida. Não seria mau. Um pouco... Isto é só o gajo a querer entrojar, meu. É o que estou a ver aí. Olho pela minha irmã. Sim? A tua irmã? A tua irmã? É bem verdade. E o que é que eu lhe posso dizer? Boa sorte e vá com Deus. Está certo. Também está certo. Sempre ao seu serviço, Sr. Galhad. Ok, Galhad. E o Tesla? Ah, o Tesla. O Tesla. A sério. O homem é um grande inventor, meu. Deixa eu ver o que é que vai sair daqui. Oi? Que invenções tem para me mostrar? Pois. Algumas coisas bastante intrigantes, parece-me. Intrigantes. Deixa eu ver o que é que sai bem daí, maluco. Há novidades sobre os desacatos em Grosvenor Square? A polícia está a investigar. Não podemos dizer nada. Não podemos dizer nada. Ia investigar. Sim. Lycans. À porta da United India Company. O que acha? Mãe Fer já não é o que era. Opa. Elevadores. Dê-me licença para supervisionar uma das experiências novas. Entretanto, dê-me uma vestidora. Brinca-lhe com o que mais lhe apetecera. Brincar com o que mais lhe apetecera. Mas tenha cuidado. Está bom, Tesla. Vim de ti. E está ali a cena do Tesla. Brutal. Brutal. O que é que a gente tem aqui para brincar então? Ah, mantém para mim e dê-lhe dois. Para ficar em pronóstico e não ficarmos estontos. O que é que temos aqui? Será que a gente não percebe alguma coisa disto? Isto será mesmo para que? É só sendo as Tesla bobinas e o carassas. Nicola. Como está o seu amigo Edison hoje em dia? O Edison pois. Deixá-nos de falar. Deixá-nos de falar. O homem é um idiota. O homem é um idiota. Pois porque na altura era Tesla e Edison. Eram os dois a lutar por quem descobria a energia por assim dizer. Primeiro. A forma mais eficaz, eficiente, económica. E até era uma guerra. 2 das grandes mentes da nossa geração. Vamos encontrarmos face to face. Demonstrations. Sim. E depois foi o Edison no projeto que foi escolhido. Eram os dois uns crânios. Verdade seja dita. Eram os dois uns crânios. Verdade seja dita. O telecomunicador? Não não. Uma antiguidade. Uma antiguidade? É um intercomunicador. Só que já é mais velho pois. Fixo. Puxou-lhe né? O que é que nós temos aqui? Não temos nada para ver. Está aqui o manelo de volta disto. O que é que nós temos aqui a fazer? Só remédios e cenas malucas ou o que é? Hummm. Não preciso nada disto. Pois. Exato. Só cenas malucas. Riff and I ladies I'm waiting. Al says. Um bordalzito. Pronto. 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 Isto é o que? Outro laboratório? What the hell? Isto tem quantos laboratórios? Pera aí já vou. Não sei se vi tudo. Mas vi tudo né? Umas cenas interessantes. O que é que me chama então? O que é isto aqui pá? Tira o alvo? Ah o gajo está aqui a fazer umas miras e umas cenas malucas. Oi já ouvi é? Mas agora... Vais me gastar ou não? Quem que chamou? Foste tu? Já tens de chamar outra vez. Ah foi o tesla. Estou chegando tesla. O que é que estás aqui a fazer? Por favor. Por aqui. Por aqui? Veja. Diz-me. Aqui está algo que vai achar interessante. Este dispositivo permite-lhe transformar a ineficiente corrente contínua do Edison na minha superior corrente alternada. Muito útil para sobrecarregar e incapacitar certos sistemas e ler. Fazer uma sobrecarga então. Estou para ver como é que vou poder usar isto. Não é mais complicado que um retificador a válvulas com alguns grampos de latão para melhorar o desenho. E uma bela mala de capital. Dentro de cada válvula há uma pequena quantidade de mercúrio. Quando o mercúrio é bem alinhado o dispositivo fica operacional. Queira experimentar? Não sei. Até tenho um ED. Vamos ver que tenho que ligar aquilo ali. Inversor retificador. Ficção mercúrio oscilante entre as agulhas. Para ali tem o L3. Para fixar o da esquerda. E o L3 vai à direita. Fico a acertar que é ali. Ah e tenho que manter. Sobrecarga. Tuca. Curto circuito. Apreciaria a sua opinião de perito sobre o meu ultimo devaneio. Oi. Um devaneio. Não sei se é uma coisa assim fora do normal não. Quer dizer ainda mais. Nesta altura então. Quer dizer aqui no jogo. É um bocado tudo evoluído também. Isto é ela. Agora é SEX 84. É SEX. Impressionante. Com uma mira. Sempre aprecio um bom trabalho manual. Equipei esta com uma mira telescópica. Estou a ver. Para disparar a longa distancia. Seria uma honra se testasse a sua eficácia. Vou testar. Com todo o gosto. Com todo o gosto. Estou a ver a macaca melhor. Não dá para ver grande coisa. Estou a fazer mal também. Bem nice. Mete. Ai. Grandas bujardas que isto leva meu. Caraca. Vem que isto para a respiração. Não para. Os seus donos impressionam-me sempre. É né. Prima R3 para ativar e atuar ampliação de mira. Ah. Pois está assim. Prima e mantém o L3 para estabilizar. Pois. Brutal. Silenciador podia vir a dar jeito aqui. Silenciador? Ele parece não. De imediato. De imediato já. Tesla não brinca. A oferta é tentadora. Mas tenho de voltar para os outros. Só filhotes. São invenções malucas. O monóculo que o general Lafayette pediu está ali na mesa. O monóculo? Eu entrego-lhe. Não deve ser assim um monóculo normal. Oish. O que é isto? O meu marado meu. Muito fixe. Vasculhamos o bairro aos pais. Isabor você e o Lafayette entram Brice Street. Pelo extremo sul. Eu e o Galahead avançamos pelo norte. Por que não dá o francês a Galahead? Então. A manuazel duvida das minhas intenções. Prometo comportar-me em todas as ocasiões como um cavalheiro. Atenção. Eu preferi alguém com um pouco mais de experiência a tomar conta de mim. Pensei que não precisava de ninguém. Muito bem. Vai com o Galahead. Pronto. Talvez a mademoiselle me permita um dia demonstrar a minha Brice. Um dia. Lembrem-se. Estamos a entrar em território rebelde. Os insurgentes vão levar a mal a nossa incursão em Whitechapel. Dada a nossa pequena descoberta em Mayfair, o hospital de Londres tem de ser o nosso alvo. É estranho pensar que os Lycans encontrariam proteção aqui, não é, monsieur? Acredita mesmo que os rebeldes estão a colaborar com os hybridos? O Lorde de Saint Celeste está convencido disso. Eu tenho as minhas hybridos. Confie em alguém, mon general? Nunca aceitar. Questionar sempre. É um lema que me acompanha há séculos. Questionar sempre então. Próxima paragem. Mantenha-nos todos atentos. Podemos esperar Sarilhos aqui. Sarilhos dos grandes. Ah, que é-lhe joar. Um ninho de ladrões ecos. Colaboracionistas e próximos. Capítulo 3. Desigualdades. Em tempos tudo isto era muito diferente. E é por aqui que vamos ficar no nosso vídeo, malta. Fica bem. Até à próxima. Que oferecia proteção aos viajantes. Isso foi antes do meu tempo. Ainda não havia muralhas na cidade. Agora já consegue cheirar muito chato. Está aí, está aí. Tchau. Tchau.